Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Obrigado. Estamos à conferência do tópico, o tema Pátria e Soberania. Bom, temos a nossa Pátria e Soberania. Temos a Pátria e Soberania, mais os conceitos para a compreensão da nossa cultura e da vida institucional. Estamos à Pátria e Soberania. O Luqueiras Fratellin, quando luta, liberta a Pátria e depois liberta o povo. Significa que a Soberania só metem para gerir a Pátria e o povo libertos. Enquanto o povo se muquit na fátia, se kiak na fátia, se moris na fátia e na cucu, então escolhemos a Soberania e Soberania da elite. É o mesmo conceito da cultura e da vida institucional. A cultura e a vida institucional. Então, quando liberta a Pátria, então atoraria Estado. O Estado não é instituição boatlio. Portanto, ainda tem que ir à cultura de Estado. A palavra é nesse sentido de Estado. Cultura de Estado. E quando ir à cultura de Estado, ainda tem que respeitar a vida institucional do Estado. Solidariedade entre órgãos e soberania e respeito pela Constituição e pelas leis. Portanto, não tem que ir à cultura de Estado. E se tem pela companhia e a ambiente, e a conferência. O objetivo da conferência é reajustar também as fratilinas que saibam na fátia. E o que significa que as fratilinas durante a reunião, não é? Doutor. Lá. Ida a Behamet tinha que reforçar. É processo permanente de organização ida na Biedade. E até na Catacusi, em 1974, em 2019, a situação muda a baraca. Sim. E Liliu, em 2002, em 2019. Sim. O Elorum é uma baraca que em 2002 foi Moritz, agora Belvota. Né? Realidade. Realidade. Significa que a fratilina é estruturada, se a aldeia é mais nacional, se a nacional é toda a aldeia. Sim. Estatuto da Fratilina, o Lucralo, tendo considerado a aldeia de Sirnay, bom, o número de militantes é 200, máximo. Sim. Agora, a aldeia Balo, Fratilina, tinha milhares de militantes. Então, a Assembleia Geral da Aldeia, com 2 mil, 2 mil militantes, é difícil também. Então, tem que reajustar a estrutura, né? Para Belvota, coordenador de um grupo, Belvota, conhece o grupo de Sirnay Roto, e Belvota, o serviço político-patriótico, o grupo de Sirnay Facilio. Se ele tem reino de coordenador de uma aldeia, atalha o serviço para 2 mil pessoas, às vezes nem a conhece tanto. Então, é um reajustamento, nem no sentido, mas não é. É um grupo de Fratilina Abut para o Lucralo, e para a estrutura rusileta em Lucralo, é um grupo de força e capacidade para o povo para a libertação do povo. Isso significa que o reajustamento, ou seja, o grupo de Fratilina, é um grupo de dinamizadores da Fratilina. Nem sequer, o assunto não é discutir a Conferência Geral do Quadros. Nem ela considera a Conferência Geral do Quadros. Isso é um grupo que não considera nenhum dinamizador. Se ele se dinamiza, a estrutura de Fratilina não se dinamiza. Não é real, não é claro. E o grupo é até que ele tenha sido. Um grupo de Fratilina, que é um dinamizador, mas ele é indicado para o retiro do Viqueque de uma aldeia em uma conta. Ele é uma iniciativa de Fratilina e do Dinamizador. Mas ele também tem uma nomeação, uma indicação, que é um órgão unipessoal para fazer um estudo político profundo, para fazer o trabalho de Fratilina e do serviço. Mas aí é um grupo selo com nós, para a área de atividades socioeconômicas. O secretariado nacional da Fratilina apresenta do Dinamizador, o resultado do serviço barato. E aí é um grupo de fratilina e do serviço de Fratilina e do serviço de Fratilina. E aí é um grupo de fratilina e do serviço de Fratilina e do serviço de Fratilina. E aí é um grupo de fratilina e do serviço de Fratilina e do serviço de Fratilina e do serviço de Fratilina. É um grupo de fratilina e do serviço de Fratilina e do serviço de Fratilina e do serviço de Fratilina. Significa que o grupo de fratilina e Dooku, a Petição ou a Declaração Roma, dissolve e é um grupo informal. Ele precisa dissolver, é um grupo informal. Retiro do Cabela e nomeia grupos formais. Mas indicam a Fira para ter o serviço de Fratilina. E no relatório, a Bambayrua é um comitê central para considerar a saída mais positiva, a saída que precisa absorver, a saída é que devem deixar. Mas na conferência, o grupo, já estou a ser a nossa, mas a eleição direta, se está baseado no Estatuto Freitlin, no artigo 7, há divergências, a liderança, a fraternidade. Mas se é a democracia, se é o pacote único, se é a eleição direta ou se é o Congresso. O Instituto Rássico devem deixar a eleição direta ou se é o Congresso. Os grupos não se inventam. Mas se apareceram no artigo, não é? Não, se é o Estatuto Rássico devem ter, não é? É irrelevante. É irrelevante. Se é o Estatuto Rássico, é o que é o governo. Naturalmente, é muito bom. Mas, se é o governo, a gente pode ter um pacote de selo, não é muito bom. O governo sempre faz tempo, 30 dias, para apresentar o pacote de selo. Mas, se é lá, apresenta, pacote único, avança na fatia. O governo não é, único, avança na fatia. Mas, logo que ele vai ter o voto, a possibilidade do voto contra. Não é democracia. A democracia ainda tem pacote de selo, mas o presidente sempre vai ter. Não é democracia. Assumpção pública? Não, não. A democracia ainda tem pacote de selo, mas o presidente sempre vai ter. Mas, o doutor concorre com ele, se é abambeiro a mãe. A gente tem pacote de selo, não tem pacote de selo, não tem pacote de selo, não tem problema. Mas, o Estatuto permitiu. O governo sempre foi assim. E, durante, a relação entre equipa, o Comitê Central, parece que tinha comunicação lá de um dia. Durante, depois do encontro, vi que é que? Também, isso é barato demais. Mais os mídias, mídias sociais, mídias formais. Isso é barato demais. Isso é barato demais, mas o governo sempre mantém pontes de contato com o grupo. Mas, publicamente, o governo sempre mantém pontes de contato. E, nesse secretário-geral, o único líder, órgão unipessoal, o governo se separa de um dia que o governo se tornou a realidade. E, quando o governo se tornou a realidade, não pode perguntar se eastssim para frente. Como o governo se tornou a um ou outro grupo, какой-ou outro grupo? Como o governo se tornou a integridade? Seu líder em seguida, nosso setembro. Quando o governo subsequently se tornou aしいa, doesn't hug, depois se tornou a bir mond coalition. Você não se tornou a democracia, sem você depois. Se o que há trabalho, há trabalho. Mas isso é um problema. Mas isso é uma organização, uma dinâmica de diferença. Quando a organização se torna a gente. A organização se torna a gente, a organização se torna a gente. E a conferência focamos no poder informal que domina o Estado. O que é isso? É uma conferência. É uma conferência. O secretário-geral disse que o poder informal intervém ou domina o Estado, é que o poder informal influencia o poder do presidente da República. Quando a decisão... Presidente da República, o poder informal influencia o poder do presidente da República. O poder informal intervém e o poder informal intervém do Estado. Está claro. O poder informal intervém. A gente precisa reforçar o Estado de Direito Democrático. Se o órgão do Estado, o governo sobrepõe-se ao órgão do Estado. O órgão do Estado não se eleita, mas o órgão do Estado não se eleita. Se o órgão fizer a decisão na sala, a medida que a competência, o governo intervém. O governo reclama que ele dá um processo disciplinar com recurso hierárquico e com recurso judicial. Mas o governo intervém. A gente não responde o órgão. Você ensinei que estamos ali para o órgão, mas há uma declaração. Depois da conferência, o doutor Fosay Katak. O que significa isso? O que explica isso para o público? Fretilin nunca acaba a eleição antecipada. A eleição antecipada que acontece também é a crise institucional e o presidente decide a eleição antecipada. da lei. A lógica é que se dá o caralho, o programa não vota contra o programa. A lógica é que se dá o caralho, o programa não vota contra o programa. A política é a autodestruição. A organização externa do Estado. Não é a luz, não é o auto-isolamento, auto-flagelação. Mas a Constituição é o que for dar. A Constituição é o que for dar. A Constituição é a autorização do parlamento. Mas o órgão de soberania tem que ter a função de ideias. Não é a função de função da ilícita ou de representação externa do presidente. O que a Constituição é o presidente da República identica ao presidente da Freitlin? O que a Constituição é o secretário-geral? O que a Constituição é o presidente da República? Eu sou o Primeiro-Ministro. Eu sou o presidente da República, Dr. Luolo. Decreto-lei de Lugueira. Rito e Magniveta. Rito e Magniveta em sete meses. Portanto, eu não me colhi a Constituição. A Constituição não se torna o presidente da República, mas não se torna o boneco para a Constituição. Como ele consegue, o presidente da República, se torna o boneco para a Constituição, então, eu sou o presidente da República. Porque é uma boa, líderes boa, gostam do serviço de roubo-necos. Então, a conotação não é muito também. Em 2017, quando eu recebo a eleição antecipada, eu recebo a declaração do secretário-geral de que a Constituição se tornaram a eleição antecipada. E agora, a declaração do secretário-geral de que a Constituição se tornou a eleição antecipada. Nesse significado, sei lá, eles são antecipados. Então, se há uma crise institucional na Fátima, há uma crise institucional. Há uma crise institucional. Se há uma crise institucional, há uma crise institucional que não tem a coligação que o orçamento de ruas conseguem a economia. Então, a coligação vai decidir. A cara que eles são antecipados, os presidentes, há uma crise institucional. Então, há uma crise institucional que não tem uma crise institucional. Doutor, agora você tem uma crise institucional? Ah, não tem. Então, você tem que fazer a política econômica, Doutor? Econômica funciona. Você tem que fazer a política econômica. Econômica funciona. Você tem que fazer a estratégia. Econômica, é agora. O que é o que você tem que fazer, é o que você tem que fazer. E também, nós temos que fazer a política econômica. A economia não funciona. Como antes de que agora o tempo inteiro vai partir, como agora pesquisamos. Não funciona. E a família, o fim do mês, pelo menos Belsossa fosse cauda. Agora, ela não tem que fazer a política econômica. Sim. e os funcionários públicos, agora... Bom, eu tenho certeza. Se você tiver. Fertelino, Há Carac, Ucún, Ia, 2023. Estratégia, sei lá. Agora, Fertelino, Belé. Você não vai discutir a estratégia, Fertelino? Não é, não. Não, também, não, eu não, por Lugnian, militantes, Fertelino, Rássico. Fertelino, sei lá, é minha jornada política, dois mil e um, agora. Dois mil e um, eles são, o Lugnian, 55 cadeiras. Pois, tum, 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 agora, 23 cadeiras. Sei lá, é, eu encontro, aqui, e as expectativas políticas, barra, que, né, be, foi, em Sá, Sir, Ató. Né, be, que precisa, e muita liderança, é, estratégia lá, e tem bastante liderança. Agora, Fertelino... E a Viqueca, na ea, é, vai colher, muda liderança. E as expectativas, é, é, não é, não é, é, e, na ea, é, vai ter problemas. E a Viqueca, que, fundamentalmente, precisa dialogo para a aliança, sim. Tava nem aqui, a declaração de Viqueca, nem reflete isso, né? Sim. Porque ele muda liderança. Ele não tem que mudar liderança, mas ainda não tem que mudar liderança. A liderança da Fertiline é só que ele não tem que mudar. Tanto a perspectiva que ele tem que o público agora não tem que dizer que ele tem que ter que fazer Fertiline na UCon de 2023. Ele tem que ter que fazer liderança de 2023 para ele. Tem que ser a liderança ainda que ele sai subordinado, táxi-derivador. Para ele ter uma boa oportunidade de conduz. Também há essa experiência, doutor. Para ele ter uma boa oportunidade de conduz. Mas o doutor senta no senhor. Sim. Depois da crise de 2006, ele terá uma boa oportunidade. Em 2007, ele terá uma boa oportunidade de conduzir. Ele terá uma boa oportunidade. Ele terá uma boa oportunidade de conduzir. Ele terá uma boa oportunidade de conduzir a zona oeste. É uma boa oportunidade. Em 2012, a fratelinha aumenta. Saiba, bebê. Em 2017, a Fratelinha aumenta até 20 mil votos. Em 2018, a Fratelinha aumenta até 44 mil e quinhentos votos. A Nessa, nós quase, a Ciro na entorna é o mundo. Se é uma guia dinâmica de crescimento, a Fratelinha é a Cirocílio. A Cirocílio, a Cirocílio, a Cirocílio. Mas é uma dinâmica. Não precisa ser intimida. Não precisa ser um partido que quiser. Comandar o partido que quiser para assurar o Fretlil. Não precisa ser uma fracona. E agora está rendendo. Agora está rendendo. Mas o Fretlil, o FIAR, que está em 2023, é o Maná e o Ocon. É o primeiro governo. Fretlil, o Maná e o Ocon. Estrategia é segredo, não é? Claro. O Itat vai para combater. Só o Raul, o Itat. O Raul se torna para o município. E depois para o Raioa. A rua é 5 de outubro. E a rua é 23 de novembro. Na primeira fase. E a rua é atenta para o programa público. Sim. E... Doutor, sente que lá é? A rua, durante a Tinalima, a rua é a rua de tempo para o Estado. E o Ocon. Resultado ainda vai. Agora é livre, ele. Agora a rua de tempo 100% para o partido dele. Sim. Desculpa. É, mas falta até. Eu é obrigado. Mas será, vai. A rua, eu vou botar todo para a rua, que é uma dona. O Ic없이. Eu te colhi agora Obrigado Doutor O processo Mais ou menos Atravessa desde 2001 Precisa Transferência de liderança Para os jovens A liderança surge naturalmente Ele usa a audiência Antônio e Maria Mas dura tempo Tem que fazer tempo Para maturação Desde que Belo Produz liderança nova Mas fraternidade Lá já está a ser louco. Pede, a ruquera só liderança jovem. Nem a aula colhia. Mas o partido que é o décadas de história, o líder com décadas de história, o único que produz liderança foi uma que faz de lei. E se produz. Cada geração deve produzir a sua própria liderança. Se dá o tempo, Dr. Agora, mas que... O problema é o timing. Aqui é o Malásia. O Mahathir entrega para a liderança. Não tem fila para salvar a liderança. Qual a experiência nessa? Deixa para durar. O que é o que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. Não tem fila para o Brasil. Mas a liderança foi um cara e depois a liderança foi um doutor. E a liderança foi... A liderança foi... O que é isso? O país é o Brasil. A liderança foi um happen Catholic ser uma espirituidade. Mas a liderança foi umulle estilo. Talue era o passado que era o Brasil. A liderança era uma esp nova. A liderança foi umação que o Brasil é o Brasil para a liderança seria. Não se英uk andava para eles. O Brasil é o Brasil. Mas tem na liderança que o巴 написava, não tem umeleito medidor senão, mas é a liderança de liderança ser uma período. O Brasil é o Brasil, vai ser uma decisão. Mas é, doutor, não já quero que partilhe o Fertiline, na fato, tem... Não tem que conseguir, nem que a liderança foi, mas também a história produz de uma nova liderança. Então, tem que ter respeito, tem que ter respeito. Se o homem que está com o boneco, se não vai, o outro comanda na FAT, o homem que assume o responsável da direita. Ok. Doutor, e tem que continuar a estratégia do Fertiline em seu segmento. E o que está com o Fertiline em 2023, em sua visão, mas há muita especulação, porque a conferência é que o Fertiline é a toda parte da governança. Os telespectadores fizeram uma grande entrevista com o doutor Mariel Catiri. Então, a gente vai falar mais depois do programa. A gente vai falar mais depois do programa. O vereinho é que a presidente tem a sua visão para a respeito da minha presidência. Me agradeço e a minha filha é a sua visão. O senhor Agora, secretário-geral, havia a especulação do Timor-Leste, a especulação do Mosul e do Uem. E a especulação do Jarejo, a conferência da Fratilhinha foi ainda não, porque a gente se especula que a Fratilhinha não é na atual parte, ou a governação do oitavo governo. E aquela, o governo não é boa tira. Sim. É uma cria que manda a eleição, sim, é uma que forma a governação. Governação, oposição, moço-aloparte e processo-governação. Às vezes, a gente compreende. Agora, a Rússia que mostra oposição, moço-aloparte e processo-governação. Nem é uma que ela gosta. A raloparte é política de vingança. Proposta, saída de mais ou mais oposição, tem que chumba. A oposição, a cara que não é a tu discute ou não, a lei anticorrupção, mas não é tempo lá. Tempo ir para passar para Rai Liu, não é tempo barato. Não é tempo barato. Não é tempo barato. Não é tempo barato. Porque o parlamento não é a democracia. A democracia não é a tirania da maioria. A democracia tem que haver interação entre duas fases da moeda. bancada do governo e a oposição. Interação positiva. Nem é uma democracia. Nós, interação negativa. Não é uma caldeira. De conceitos, a cultura e vida institucional. Pátria e soberania, de conceitos, a cultura e vida institucional. Isso é só o estado da dama. Daliu o estado de direito democrático. Isso é só o poder informal, mas comanda o ato. Não é, mas precisa atarear. Mas a contribuição, a oposição, tem que ser. A contribuição, a oposição, tem que ser o interesse nacional. Você é o que define o interesse nacional? O governo, a bancada do governo, ou o governo mesmo, tem que ser o interesse nacional? Experiência, sim. Então, se há 200 e tal mil votos para a Fretilina, não tem interesse, você é o que defende? Sim. A pública reda também, a Fretilina, foi ainda não, vota contra a Dada Cadoras. Portanto, o rei de São Raiz. Portanto, ainda não é uma cara, 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 ainda não é... Ela vota contra a Dada Cadoras, ela vota contra a Fonteira Marista. Vota contra a penhora soberania. Sem a penhora, doutor. Acordo, não é claro, não é penhora soberania. Mas, no momento, ainda é o sétimo governo, mas a Haruka, doutor, a Gil Pereira, vai assinar a Nova Iorque. E o conceito ser, não é, mas é tratado. Pois, pois, tudo bem. Mas, sempre o sétimo governo, lá, que lá, Rússia. Sim. Campanha para 2000, a eleição antecipada, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Porque aí, se é, é filtro, ainda. Tu, irmã, se é, é filtro, ainda, no parlamento. Aí, é entendimento, claro. Aí, o Conselho do Ministro, aí, questiona a Reachita Marista 30 e 70, não é. Sim. Então, Balu usa a campanha para a eleição antecipada em 2018. Sim. A política não é, a política não é, ou ela concorda, mas no contexto, na conjuntura não é, ou tem que o Rússico lê lá e depois, mas outra vai morrer. Não é uma política. Porque o governo assim não é nosso rotona, nosso ato final. Sim. Tem que... Tem que ler os parlamentos e depois vai o presidente. Os presidentes lá, a função boa é o Acordo Internacional. O processo de governação. O processo de governação. Acho que eu não sei falar, qual é o desenvolvimento? Vamos, presidente da República, fazer com demasiado tempo. Vamos, vamos! Vamos, para vir a presidência da República. Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! 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 Se ele não ensina, ele não toma posse de outro, mas o governo não funciona de outro. O governo não está mal estruturado. É job for the boys. O governo não começa a destruir a memória institucional da administração pública. Sobretona. Obrigado. Cronics tomate-se, mas have a segredida. Já nos juntou umaados serem os senores? Esse é o país já estou em Brasso, já estou a fazer serem os segredidos dos篠is deحمite. Hoje, às vezes, pessoal, o debts são os governos específicos dos demais const compensation provisionalizados. Agora não é lá. O bala, o cara que sai diretor, desde o juramento lá tem muito, tudo mais tem que sair diretor. Doutor, e a evidência você não sabe? Evidência? Barra que teve isso. Também lembra que se não lutamos, o governo não funciona. E, pragmaticamente, a posição jurídica, a posição jurídica, a posição jurídica, a posição jurídica. É muito pragmático, o governo não foi possível dizer. O governo não foi possível dizer e agora, o governo não foi possível dizer. Agora, o ministro, é uma comanda. Assessores especialíssimos. Assessor principal. Principal, especial, sobrenatural. Mas nem... E a gestão administrativa... Qual é o trabalho de inscrição desses caras? Assessor ou assessor. Assessor ou assessor. E depois, assessor lá, e até assessor no outro lugar. Doutor, a atual concertação política da ANB, que fala com que o povo sente que está... Sira representa o único povo. Nós representamos o partido. Qualquer deputado representa o povo. Nós representamos o partido. Nós representamos o povo. Nós representamos o povo. Nós representamos o povo de Distrito União. Representação nacional. Lá é representante distrital ou municipal. Não é qualquer deputado. Mas é... Qualquer deputado é eleito com a base do programa com o plano do partido e o dinheiro. Sim. Então, nós temos que... Atenas concebem o dinheiro. Agora, ato ucum rae ida. Contra o programa ida, que é uma rirun atus rua resi votaba. Não é uma negação da vontade de uma maioria simples. Sim. Não é negação da vontade. Porque a maioria ida, se é lucro, ainda não é programa. Mas é... Balo programa juramento ramelau. Balo laterna saída. Balo vale. O programa não é ralo só para... Tu... Formaliza o governo. Hum... Mas é... Ela nunca cumpre. Mas é... Esforço para a consertação... Ralo... Ela consegue também passar. E é... Ralo foi... Ralo foi orientação. Sim. Para a bancada. Para tentar... Acabar se que há uma... Bancada... Governo... Não é? Qual é o terceiro? Sim. Para a boca... Ralo consertação. Não é que... Há lei... Anticorrupção. Para a... Lais... A tua serviço... Há lei anticorrupção. Não é que... Não é que... Há lei anticorrupção. É... Não é que lhe... Tem uma tia gaveta. se resolve conforme a informação eu vou rezar o loro mas vou até dar contes o público agora sente que o impasse político se vai vir influenciar a transação a economia é uma crise econômica e ainda nós temos comunicação comunicação entre líderes comunicação governo órgão de soberania a situação é o partido histórico e o partido que mataram e a luta de libertação foi não o presidente da república é iniciador mediador é o impasse político o presidente é o presidente visita mal horas agora visita mal a visita não é é é o influenciar o líder é o presidente da república e o palácio Desde que saem os primeiros-ministros, nunca mais viram para o Palácio para marcar um encontro com o Presidente da República. A gente não vai para a gente influenciar. A gente influencia o Presidente e a Presidente não precisa de uma influência para tomar iniciativa para o diálogo. E o Presidente, no discurso, foi lá no 30 de agosto, apelou para o diálogo. O Presidente, no discurso, Furak Tevez, apelou para o diálogo para a busca de consenso. Nem a posição do Presidente não. Então, o Presidente toma na iniciativa. O Presidente é um órgão de soberania unipessoal. Sim. Já precisa... Quando há cargas, não convoca o Conselho de Estado. Quando há cargas, não convoca o Conselho Superior de Defesa e Segurança. Vai rir, não há cargas. Quando precisa de opinião. Sim. Mas não há cargas, nem o que faz a decisão, não há competência. Sim. E o que é o Presidente de serviço? Sim. Perguntei da Mosboca, da Barak Mosso, é uma idêntica. Idêntica. O Presidente, o Presidente do Partido do Freitlin, agora o Presidente da República, normalmente o Presidente do Partido não tem que declarar que saiu esse partido. Mas o Presidente da República se tem que declarar que provisoriamente saiu esse partido ou entrega uma espécie de cartão. Não há cartão, não há cartão. É. E ainda vemos que a lei idêntica e a Constituição que obriga ainda, né? A lei idêntica. A lei idêntica. Desde que nem o Presidente da República nunca mais exerce a função, né? Na prática. Sim. De Presidente do Partido. Nunca mais. Nem sequer vá com o Comitê Central. O Presidente, se ele convida, se ele vá com o Comitê Central. Sim. Não é lá. Se ele convida, se ele vai, já vai falar. E até agora, a convida. A convida, não é? A convida, não é? A convida, não é? A convida, não é? A convida. O Presidente tem consciência que tem que declarar a convida e a convida e declarar a vá. Não é importante ler o que é simbólico de entrega de cartão, que entrega depois do Comitê Central na Fátima, que é o que diz. Entrega de cartão, ou entrega onde foi, onde lhe era, entrega de cartão. Claro que lhe é, nem tem que ter esse chefe de Estado, nem os presidentes do partido. Isto é isso, não é? O presidente Ulu Bamba não entrega cartão quando sai presidente da república? Não, 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 não entrega e continua presidente do partido. Só que nela vai ser de partido, entrega para o secretário-geral, então toma conta do partido. O presidente MegaWatt quando sai presidente da república não entrega cartão. Isto é o Portugal, portugal não é processo de inserir. Entrega cartão, porque entrega cartão não é o nosso obrigatório. Isto é o IDAC, isto conhece o Diego. O presidente Jorge Sampaio não entrega o cartão. Não é o chefe de Estado, não é o que você. Não é o cartão, não é o que você entrega, porque não é o cartão, não é o que você quer. Sim. Não é o que você quer dizer, mas é o que você quer dizer. Sim. É o que você quer dizer quando luta, não é? Está tudo, está aí. Está aí. Está aí. Mas depois de repente, é a festa de aquilo, sai o que você quer dizer para dançar. Não, não é? 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 a serviço do claxão, a serviço de contato, posso dizer sim, a parte de tudo. Mas sei, eu sou, eu disse que não vou de tudo. Como isso? Dialogos de basear aqui, para que vocês não conseguem. Dialogos que nós temos entendimento. Para que você não conheça, tem pessoal que você aprende, com a colher de monstros. Eu sou só um tipo de colher. Após o colher estava demorado, ele não conseguia isso. Mas não era como mandato a colher. Mas quando a presidência do Comitê Central, o contratamos para fazer suas decisões, ela fez o meu trabalho. Mas o doutor não tem a carta, não tem a comunicação informada. Tem o mandato, não tem a forma de ser o serviço do presidente Zé Sena. Se de repente o mandato não é mais, não tem a boca queira, oi, a cara continua, oi. Não é especulação barra que se mostrou, não é o mundo das especulações. Também tem o momento oportuno para atuar, só que o mandato não foi sair, se rejeita. Se rejeita, não tem a hora de sair, não tem a hora de sair, não tem a hora de sair. O que é o presidente Zé Sena? É longo prazo, não é que o doutor, é inteira política, desde a fundação, a SDT, a Fretilene, estou agora, obstáculos saem da marca, não é que resistem, não é que o doutor, tem o serviço, é mais político, é mais fundador da nação. Obstáculos, simplesmente, é problema da cultura política e da cultura institucional e da vida institucional. Não é que obstáculos. Isso é a cara da democracia, mas bem, isso é o que é lá. Isso é a cara da democracia, mas isso é o que é lá com poder. Não é que obstáculos. A democracia ainda tem que ser um resultado. Lá com o Lá com o Lá com o Lá com o serviço ao mundo. Não é que obstáculos, cultura política, cultura institucional, vida política, vida institucional. Não é que tem uma conferência ainda. Mas o processo é claro que você sente. É a rival política. É o contexto. Adversário. Adversário. É o rival. Ema. 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 O único adversário que eu considero é o adversário do Uniforte, é o que eu considero. Se eu não me lembro de deputados, eu não me lembro de deputados. Você irá em pé. Não, eu não me lembro de deputados. Ok. Depois do mandato do Raiwa GSM, o Dr. Sente relaxar a vida cotidiana. Mas que sentem-se. Depois de... O que é o serviço para o resultado? E também é o resultado físico, o desenvolvimento, o que é o que é o que é? Na Bahana. Sim. Há o serviço para o resultado político. Há o Ferteliê Atomaná em 2023. Há o serviço para o resultado. Há o serviço... Há o serviço para a manipulação aqui, não é não. Aliado principal, Ferteliê, é o povo. E tem que ter o serviço ao povo para retar o resultado. Há o serviço ao povo. Há o serviço. Há o serviço para o povo. Agora, o povo não é moristia, e ele não consagra a reconstituição da república, artigo 6. Mais que oposição, mais que lá estamos nesse sistema de governação, governo ele não é. Contribuição nessa doutora Maria Alcatella, que é o líder dele, que é a contribuição sair da mão fora. A gente organiza o Fretilí, a gente manda eleição para fazer a alternativa do governo. Nós não temos que se sair da realidade. A sua contribuição é o doutor fundador da nação, não é? A sua contribuição é o máximo. Se eu ralo o resultado, no dia que eu acussemos lá, é o máximo. A gente não é política. Tá, a gente não é de barra o ralo política, para ter metido em Fretilí, mas na eleição, ele foi a alternativa daqui. Para o povo. Para o Morisse daqui. Doutor, obrigado por a presença do estúdio, Jemen, e a presença do doutor Nian, na verdade, a informação é o dia e o forte livro, quando há a existência do Fretilí, que é o partido político, não é, mas na verdade, e a gente não é, na verdade, o partido, não é, mas é o Morisse, de acordo com o povo. Obrigado, Wara, por a presença do estúdio. Sim, mas é o compromisso tomado com o Morisse, de acordo com o povo. Obrigado, Wara, por a presença do estúdio, Jemen. Ouvintes e telespectadores, Toba Rohani, tem o programa Grande Intervista, Boa Hincalã, com o secretário-geral Fretilí, doutor Maria Alcatiri. E tem o que há a resistência, e tem o docento que fala que Fretilí sai matadalam, sai movimento, e tem o próprio espaço tomado para a participação do povo tomado, e a luta da libertação. E tem o que fala que Fretilí é nesse partido, ele sai de novo espaço, ele faz o próprio contribuição para o desenvolvimento desse ilílio e o processo de construção do estado de Orsendidão. Onde ele vai responder para o mérito da sua inseridência, que é libertar a patria e libertar o povo. Obrigado, Wara, Kauhomu, Toko Legas, Ternibesi Rusya, programa Grande Intervista, Tua Brigado Barak, Kalandiak. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto